Vamos começar aqui com um char, vamos chamar char c, esse é um char, como a gente declara uma variável em c? Declarar quer dizer que eu vou criar, vou dizer, vai existir uma variável nesse programa, eu decidi agora como programador e como eu aviso o compilador que vai existir uma variável, te prepara, separa o espaço e memória, eu vou precisar, é assim, tu diz o tipo, o espaço e o nome, o nome tu cria, o tipo tem que ser um tipo que existe, obviamente, isso aqui é uma variável na memória, a gente pode também, como é que a gente coloca um valor nela, c igual 127, por exemplo, é um jeito de escrever um valor, tá, e o jeito de imprimir o valor na tela, pode ser assim, nova linha, barra n é nova linha, né? Tá, esse aqui vai imprimir a 127 e encerrar o programa, né? Eu não vou ficar executando toda vez, mas vou executar esse aqui, tá, imprimiu ali na tela 127, 127, né? Ok, eu tô usando hoje um editor diferente, eu configurei um editor que eu gosto mais aqui. Aí aqui, até aí tudo bem, até aí é o básico do básico, aí tem uma hora lá que vocês aprendem sobre arrays, certo? Tu pode dizer que, tu declara um array como? Tu abre colchetes e diz o tamanho dele, né? Tá, então eu poderia inicializar assim, então, por exemplo, eu vou dizer que C na posição 0 vai ser 68, tá? E aqui só pra ser um pouco rápido assim, né? 69, D, P, E, E, 0. São cinco posições de memória, cinco bytes, e eu disse o que tem em cada byte. Em algum lugar da memória, começando no primeiro, o endereço vai ter esse 68, daí no byte do lado 80, no byte do lado 69, no outro byte 69, e por fim o byte com 0, né? Então são cinco bytes contínuos na memória, que vão ter esses códigos ali, né? E aqui pra imprimir muda, né? Então se eu quiser imprimir, eu tenho que imprimir na posição 0, na posição 1, eu posso fazer um laço, né? Uma coisa que eu quero chamar atenção pra vocês é do uso do colchetes primeiro, tá? A declaração da variável muda um pouco o significado do colchetes, tá? Quando vocês estão declarando uma variável, o colchetes indica o tamanho daquele array. Quantas vezes o tamanho daquela variável ele vai ocupar. Um char é um byte, então é cinco bytes aqui. Se fosse um inteiro, eu teria que ver os... Lembra, a gente já usou o sizeOf, né? A gente vê quantos bytes ocupam inteiro. Por exemplo, se é quatro, aí se eu tivesse dito assim, int c, né? Que também funcionaria aqui, né? Não muda nada, eu posso fazer int. O que muda é que cinco, um array de cinco posições de inteiro, é cinco vezes o tamanho de cada inteiro. Então, quatro vezes cinco, vinte bytes. A diferença é que esse endereço aqui e esse aqui, eles não estão um byte do lado do outro. Aqui vai ter quatro bytes, daí o próximo vai ser o quinto byte, né? Começa do quinto até o oitavo, né? Então, do primeiro até o quarto aqui, do quinto até o oitavo é esse outro byte aqui. E assim, desculpa, essa outra posição, né? Não é byte, essa outra posição de quatro bytes. Tá? Então, dependendo do tamanho do tipo do array, ele vai espaçar, né? Obviamente, cada espaço vai ser do tamanho que caiba uma variável ali em cada casinha, né? Char é o menor que a gente tem, que é o byte, né? Aqui em C, pelo menos. Tá? Então, o array de char. Tá. E pra imprimir, né? Pra imprimir na tela, eu posso simplesmente fazer do jeito mais tosco, né? Que é colocar... Pra imprimir um em cada linha, né? Dois, três, quatro. Zero, um, dois, três, quatro. Ele vai imprimir um por um, cada um numa linha nova. Como inteiro, tá? Vai imprimir um número ali, né? Aí eu vou lá. Eu posso assim, ó. Com ponto e vírgula na mesma linha de código. Executar o programa. Se eu sei que não vai dar erro, acho que não vai. Olha ali, olha. 68, 80, 69, 69, 0, tá? Aí, eu poderia eliminar essas novas linhas. Botar só nova linha lá no final. Depende até um print separado, olha. Eu tô indo... Pra ser didático, eu tô indo... Desculpa. É, nova linha. Eu tô indo aos poucos, né? Claro que eu podia fazer direto, mas daí... Se eu der um passo muito grande, alguns vão se perder, tá? Alguns já estão... Já devem estar enxergando que tá mais experiente. Tá enxergando onde é que eu quero chegar. Então, agora eu fiz assim, ó. Nova linha só depois. Vai ficar uma bagunça de entender, mas... É só uma etapa intermediária, né? Olha ali, olha. 68, 80, 69, 69, 0, né? Sem espaço. E sem nova linha. Aí, se eu imprimir os caracteres... Como caracteres, né? É só mudar aqui pra... Percento C. Aí, aparece D, P, E, E. E a gente não enxerga aqui, mas tem um zero aqui, né? Que ele não aparece, tá? Que o quinto caractere é o zero. Daí, ele não tem um símbolo, né? Apesar que eu mando imprimir, não existe símbolo pro zero, tá? Eu posso fazer um laço, certo? É o óbvio, seria fazer um laço. Daí, em C, o C clássico, e vocês ainda vão ver em alguns controladores, tu tem que declarar aqui em cima, tá? E daí, vocês fazem o laço aqui, né? For I, inicializa, põe a condição e incrementa, né? Daí, abre o bloco. Aí, aqui dentro, geralmente, a gente recomenda que dê uma indentação. Aí, eu não preciso esse número ali, ele vai me incrementar, né? Com I. Ah, então ele vai até 4, quando for 5, 5 não é menor que 5, ele cai fora, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4. Então, ele vai fazer a mesma coisa que ele tava fazendo antes, tá? A gente também, hoje em dia, com o C, a definição mais recente do C, ela tem muito de alocação dinâmica e tal, ele não precisa mais declarar aqui em cima a variável. Vocês podem ter uma variável local aqui, tá? Mas, cuidado, às vezes vai dar erro em alguns compiladores, tá? Essa variável local, quer dizer o quê? Esse I, ele existe dentro desse escopo. O que é o escopo? Essas chaves aqui. Quer dizer que esse I existe aqui dentro e não fora. Dentro dessas chaves. É só pra usar ali dentro, certo? É como vocês vão ver, o mais prático, né? Que o pessoal usa, tá? Mesma coisa. Outra coisa que a gente pode fazer, ao invés de ter um comprimento, e se eu não sei o tamanho dessa string, o que eu podia fazer se eu não sei o tamanho da string, né? O que eu posso fazer é o seguinte. Eu começar com I igual a 0, certo? E enquanto C na posição I, lembra que ele encerra com o caractere 0, né? Enquanto ele for diferente de 0, eu imprimo e eu faço em seguida I mais mais. Incremento I. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô dizendo, bom, começa com I igual a 0. Vê se o caractere é 0. Se não é, imprime ele e avança. Né? E vamos até ele encontrar esse 0, tá? Mesma coisa, certo? Vamos adiante. Aí, o que eu posso fazer também é colocar o símbolo correspondente. Qual é o símbolo do 68? Que símbolo era esse? Que símbolo era o 80? D, P, E, E. Agora é uma pergunta um pouquinho mais difícil. Que símbolo é o 0? O barra 0 é o símbolo que representa o 0, tá? O barra 0, ele não é espaço. Ele é um caractere que não tem símbolo. E daí fica a critério, enfim, fica ao gosto do freguês, né? Decidir como é que ele quer representar. Como é um caractere que a gente usa em C pra marcar o fim da string, a gente usa em C, quando a gente não tem símbolo, a gente usa símbolo que existe com uma barra na frente, pra representar outros símbolos. Então, por exemplo, barra 0, não é o 0, não é o número 0. É um símbolo de 2 bytes no código do programa que representa o byte 0. A mesma coisa, o barra n, que é um código no programa que representa o caractere 13. Olha que eu coloquei aspas simples aqui. Por quê? Porque isso aqui não é uma string, é um caractere. É diferente. Aspas duplas é uma cadeia de caracteres, é um vetor, tá? É um array. Isso aqui não é n, é 0. Não sei por que voltou n ali, tá? Olha só, isso aqui é a mesma coisa ainda, tá? DPE. Tá? Então, esse 0, esse barra 0, é a mesma coisa que 0. Essa aspas simples significa que é 1 byte. Olha só agora o que eu vou fazer. Presta atenção agora. Olha o último passo dessa mudança, eu fui evoluindo o código que faz a mesma coisa, tá? Eu fui evoluindo o mesmo código. Olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer o seguinte. Só que isso aqui tem que ser na inicialização. Agora eu vou complicar um pouco para vocês. Mas eu já explico o porquê. Eu vou botar assim, olha. Assim. Aí eu vou apagar tudo isso aqui. E ao invés de aspas simples, vou botar aspas duplas. E eu vou botar assim. D, P, E, E. Tá? E isso aqui vai dar na mesma, tá? O que eu estou fazendo aqui? São 5 caracteres aqui, porque a aspa é dupla. Como a aspa é dupla, é como se eu tivesse aqui no final, tá? Colocado o quê? Barra 0. Barra 0, tá? É como se eu tivesse mais um caracter que diz, olha, eu tenho barra 0 no final. Sempre na string, string é aspas duplas, eu vou ter um byte a mais, que é o barra 0, que marca o final da string. Como aqui eu pedi espaço para 5 bytes, eu tenho 1, 2, 3, 4, e o 5 que é o barra 0. É a mesma coisa que eu fiz antes, tá? Mesmo código. Lembra que eu falei que o C se comporta como se fosse um ponteiro? Apesar de que ele não, olha só, é um endereço, ele é como se fosse um endereço. Se eu usar só C, aqui é a declaração, aqui entre conchetes eu tenho tamanho, tá? É um caso especial, mas aqui na linha 7, isso aqui não é mais tamanho, é para olhar naquela posição, certo? Na posição I. Então se I é 0, é na posição que está a letra D. Se o I é 1, é a segunda posição, é a posição que está a letra E. Não, desculpa, letra P. E assim por diante. Então I é a posição, tá? É um indexador, certo? Se eu pegar só a letra C, ela é a letra, essa letra C, ela representa o endereço onde está a letra D. Endereço na memória, toda a memória do computador, não é o 0, tá? É um endereço, é um endereço, sei lá, um número complicado, geralmente, porque vai estar em algum lugar, a memória é muito grande, a memória do computador, né? O sistema operacional, quando tu executou o programa, alocou um espaço para ti. Em algum lugar, na memória toda do computador, essa letra D está lá. Nesse lugar, esse endereço, se eu usar C, eu vou saber que endereço é esse. Mas, ele não é um ponteiro. Qual é a diferença? Ele não está gravado numa posição de memória, esse endereço, para tu poder ir lá e alterar ele. Ele é o endereço da letra D. Essa é a diferença de um array para um ponteiro, tá? No uso, é como se fosse a mesma coisa, só que eu não posso mudar. É o endereço e pronto, é o endereço que está lá. Ele não é os bytes que representam aquele endereço ocupando uma posição de memória. Não é isso. Ele é o endereço da letra D. Então, esse endereço, isso aqui está gravado, é como se fosse uma tatuagem, tu não consegue tirar. Até que, né, tu consegue tirar hoje em dia a tatuagem. Mas, assim, é uma constante em algum lugar da memória que só vai mudar quando eu encerrar o programa. Não muda mais de lugar isso aqui. Tá? Pode mudar o conteúdo, eu posso mudar a letra D para outra letra, mas a posição que ela ocupa na memória é sempre a mesma. Esses 5 bytes vão ficar lá ocupando aquele espaço até encerrar o programa. Tá? Por isso que eu não posso mudar a C, eu não posso dizer outro valor para a C, tá? Mas vamos fazer assim, olha só, ao invés de usar colchetes, vamos usar, então, um ponteiro para ver o valor de C. Eu posso ver asterisco C mais I, certo? Eu estou vendo o valor que está no endereço C mais I. Como I é zero no início, é o valor que está no endereço C, que é a letra D. Depois, quando o I for 1, é o valor que está no endereço C mais 1, que é a letra P. E assim por diante. Isso aqui ainda é o mesmo código, tá? Idem aqui, tá? Eu posso fazer o valor do carácter, né? O carácter que está na posição C mais 1. Asterisco C mais 1. Tá? Mesma coisa. É como se fosse um ponteiro, tá? Só que eu só posso ler, eu não posso escrever. Olha só o que que eu não posso fazer. Agora eu vou mostrar para vocês. Eu não posso fazer assim, olha. se eu quisesse eliminar esse I. Digamos que eu não quero usar I. Vamos falar assim, apaga I. Por que eu preciso I, né? Não quero I. Eu apago I. Eu sou muito esperto. Eu vou tirar o I daqui, eu só coloco o asterisco C, olha. Asterisco C, certo? E eu faço aqui também asterisco C. E eu vou incrementando o C. Eu faço C mais mais. Olha que legal. Em teoria, é só incrementando o C. Vai aumentando o valor de C, eu vou D, P, E, E. E daí isso aqui vai rodar, certo? Nada de errado até aí, não. Eu já o próprio C eu vou aumentando, não preciso mudar I, né? O problema é que, olha só, ele dá um erro. Vamos até olhar esse erro, olha só. Ah, peraí, tem um erro, tem um parênteses também, né? Tem um parênteses a mais, né? Mas não é isso que eu quero falar, enfim. É outro erro, tá? Vamos tirar isso aqui. Olha só, olha esse erro. É o velho, é o velho, é o valor, esse L é de left, left value, é o valor da esquerda do parênteses, numa atribuição. Quando tu diz assim, A igual a 1, esse antes do igual, o A é o L velho, né? O L velho, né? O valor da esquerda, left velho. Então, required as increment operand, né? Ele reclama, reclama do, que tu não pode, né? Tu não colocou um um L velho aqui na esquerda, né? Mas eu tenho C. Por que que esse C ele não aceitou? Porque ele é uma constante, tá? Ele é o Array. Eu não posso mudar o endereço do Array. Eu posso mudar o conteúdo do Array, mas não o endereço. Tá? Como é que eu teria que fazer isso? Daí eu tenho que fazer um ponteiro. Aí eu inicializo P com o endereço de C. Aqui outra coisa, tá? P igual a C. Eu vou depois fazer em etapas também. Eu vou inicializar P com o endereço de C. Parece que é a mesma coisa, mas não é. O que eu tô fazendo é pegando o endereço da letra D, que é o endereço de memória, que não tá numa variável. Ele não tá numa variável, mas é o endereço da letra D. E eu tô gravando numa posição de memória que é a posição da letra P. Entenderam? É uma variável agora. Porque P é uma variável, que é um ponteiro pra char. Tá? E agora sim, com o ponteiro eu posso fazer tudo isso aqui que eu tava fazendo. Tá? Vou salvar. Vamos rodar. Aí sim, olha. Ele rodou. Porque o p eu posso incrementar, eu posso mudar ele. Ele é uma posição de memória. Ele tem um espaço de memória onde eu tô gravando esse endereço ali. Ele tá na memória, eu posso ir mudando. O C não tá na memória. O valor do C, o D, P, E, E, ele tá na memória. Agora, aquele endereço, ele existe, mas ele não tá gravado em algum lugar. É como se eu tivesse, sei lá, a rua vai estar naquele CEP e pronto. Ela tem um CEP, mas não quer dizer que eu posso mudar o CEP. Agora, se eu tenho um envelope, um envelope de carta, eu posso escrever o CEP ali e eu posso apagar e mudar. Ainda existe o CEP no mundo, mas o CEP não mudou. Ele é um lugar no mundo. O endereço de memória é um endereço na memória. Mas a variável é como se fosse esse envelope onde eu posso escrever CEPs diferentes. O C não é um envelope, ele é o próprio endereço. Fica claro? Será que deu pra entender isso? Geralmente é difícil explicar mesmo, né? Porque a gente usa muito parecido, só que tu não pode atribuir valor, tu pode só ler. Olha só, esse P, eu poderia ter feito assim, olha, int i, aí, P na posição i, tu usa que nem Array também, tá? Tá? isso aqui também funciona. É que nem Array, é um ponteiro ainda, né? É a mesma coisa ainda. Tudo isso é o mesmo código. Quantas formas de fazer diferente, né? Então vamos voltar no jeito ponteiro de fazer. Eu quero mostrar agora é outra coisa, né? Aí, assim, obviamente a gente quando escreve um programa a gente tem que escrever muitas coisas, né? Bom, depende do programa hoje em dia, tem muitas coisas que a gente pode fazer que não escreve nada também, né? Se eu fazer um robô se mexer, não vai nem ter tela às vezes. Mas é muito comum, vocês vão concordar comigo, que é muito comum em computador a gente ter um programa que a gente escreve coisas na tela ou escreve coisas em algum lugar na porta serial, né? No Arduino, PrintLN, sei lá. Vai ter alguma coisa que tu quer escrever um caráter depois do outro em sequência em algum dispositivo de saída. Tela, numa saída serial, em algum lugar tu vai imprimir, né? Vai botar aquela saída, tá? Então esse while que eu fiz aqui, todo esse bloco aqui, né? Toda essa coisa aqui, eu não preciso... Eu vou ter formas de fazer isso já prontas da linguagem de programação, tá? Que é isso aqui, olha. Eu posso tirar esse percento C e botar um percento S, aí ao invés de eu colocar só a primeira letra, eu coloco o endereço da primeira letra e lá dentro ele vai fazer esse laço, ele vai buscando a próxima e a próxima e a próxima até ele encontrar o zero e encerrar, tá? Isso aqui é como a gente imprime uma string em C. Então esse percento S ali, ele vai receber o endereço do primeiro elemento e vai incrementando internamente, tá? Isso aqui também vai fazer a mesma coisa, tá? e por fim é claro que esse P eu não precisava eu podia botar até C ali, tá? Porque ele vai fazer internamente, então esse P aqui eu não preciso, tá? E essa nova linha eu podia já escrever aqui junto, tá? Aí eu preciso dessa linha também, já fica um código bem mais curtinho, né? Que é o que vocês estão acostumados. Tá? Então essa essa jornada toda que eu fiz aqui é pra mostrar pra vocês a ideia era mostrar pra vocês como um Array um Array é uma string e é um ponteiro também, tá? Na verdade o Array não é um ponteiro ele se comporta como um ponteiro em parte no programa ele é uma coisa bem diferente de um ponteiro na prática, né? Porque ele é ele é a memória ele não é o endereço onde tu escreve não é um espaço de memória onde tu escreve o endereço de alguma coisa ele é a própria memória mas no uso ali ele é como um ponteiro é a mesma coisa que um ponteiro exceto que tu não pode escrever o valor dele o ponteiro tu pode escrever, né? Por outro lado o ponteiro não tem espaço em memória ele é o endereço ele tem espaço pra guardar o endereço só nada garante o ponteiro não não tá nem aí se aquele endereço tem alguma coisa ou não pra onde é que tá apontando aquele endereço não é com ele é que nem um envelope de carta tu escreve o CEP que tu quiser no envelope de carta não quer dizer que aquela rua exista no mundo, né? ele aceita qualquer coisa o papel aceita qualquer coisa o ponteiro também aceita qualquer endereço ele só vai ter o espaço pra colocar aquele endereço claro, porque ele ele ocupa a memória porque ele é uma variável e daí ele ele tem o próprio endereço dele também, né? e nesse espaço que ele ocupa ele vai gravar o endereço de alguma coisa o ponteiro mas o ponteiro não tá responsável por administrar o endereço já o array é o contrário o array ele tá cuidando só dos espaços então ele realmente ele tem esses espaços ali ele ele reserva aquele espaço né? esse igual aqui isso aqui é bem importante isso aqui é uma inicialização, tá? então na inicialização e também lembra que eu tinha feito assim olha eu fiz assim char asterisco p e eu fiz p igual a c por que que eu fiz assim? porque c assim, olha eu tenho uns problemas com c eu gosto mais de python por vários motivos, tá? um deles é que c eu não acho que seja intuitivo eu acho que ele 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 não passa ele não é muito consistente essa coisa da inicialização das variáveis por exemplo que nem eu falei o colchetes na inicialização indica o tamanho mas no uso ele tem outro significado ele é pra indicar a posição nem existe a posição se abre colchete 5 se eu for buscar a posição 5 eu vou pegar uma posição fora do array porque o array vai de 0 a 4 mas na declaração eu tenho que botar 5 que é o tamanho dele entende a confusão que gera pra quem tá aprendendo aí olha só outra coisa que eu vou falar pra vocês eu poderia fazer assim olha isso aqui essas linhas 6 e 7 eu poderia ter feito assim asterisco p igual a c tá? olha a confusão que gera parece o que aqui? parece que eu tô pegando o valor que tá no endereço de p certo? asterisco p e colocando c e c é o endereço parece um absurdo isso aqui não é tá? não é asterisco p igual a c não é isso é p igual a c eu tô declarando p e eu tô inicializando esse p com o valor de c tá? então esse asterisco assim é como se fosse uma coisa separada o tipo de p é asterisco é char asterisco e ele é igual a c tá? quando eu tô declarando é assim que funciona tá? e aqui em cima também quando eu tô declarando eu posso botar esse igual aqui se eu fizesse assim olha isso aqui ia dar erro isso aqui não vai funcionar deixa eu tirar isso aqui agora isso aqui não vai dar certo olha deu um erro ou tu faz ali na inicialização aí funciona porque daí ele vai pegar o que ele tá fazendo na verdade é que ele tá na memória ele tá colocando d, p, e, e e o zero em algum lugar da memória e tá gravando em c esse valor daquele endereço da primeira letra é isso que ele faz aqui se eu quiser depois que eu declarei c digamos que eu declarei c sem nada que nem eu fiz ali tá? não coloquei nada eu quero depois fazer eu vou ter que fazer o que? eu vou ter que incluir é string.h e daí eu vou ter que usar uma função que se chama strcpy que copia uma string pra outra e daí eu coloco c e eu coloco o dpe e daí ele vai copiar ele vai ter isso aqui no programa em algum endereço de memória e vai copiar letra por letra né pra posição zero um, dois, três e quatro na posição quatro ele vai colocar um barra zero pra c ali né aí funciona tá? essa função ela copia letra a letra daí ela vai fazer isso isso que a gente fez antes é de várias formas né de várias formas tá? então tem uma diferença pra eu não ter que falar desse strcpy eu coloquei ali é aqui esse igual porque ali ele aceita mas fora dali ele não aceita mais tá? então pra encerrar vamos falar de locação dinâmica agora vamos supor o seguinte se eu só quiser usar ponteiro se eu não quero usar array essa é a questão tá? e se eu não quero usar array vou até chamar de p não vou mais chamar de c vamos chamar de p char as três com p tá? eu tenho um endereço na memória onde eu posso gravar endereços certo? tem uma variável que ocupa o endereço de memória e nessa variável eu vou escrever o endereço de um char beleza agora eu preciso de eu preciso desse espaço eu preciso dizer eu preciso de alguma forma dizer pra o meu programa olha me arranja um espaço pra eu poder gravar meu char agora eu já tenho um envelope pra escrever o cep aqui agora eu preciso comprar a casa certo? entende o que eu tô falando? como é que eu faço isso? a gente vai incluir aqui stdlib tá? essa é a biblioteca que lida com a locação dinâmica de memória e daí a gente vai criar a gente vai pedir pro sistema profissional memória como é que a gente faz isso? a gente chama a função malloc a gente chama a função malloc memory allocation malloc alocar memória né? malloc o malloc vai alocar memória e eu tenho que dizer quanto memória de memória eu quero alocar nesse caso eu quero 5 bytes tá? e eu vou aí o malloc vai lá e vai alocar 5 bytes só que onde é que estão esses 5 bytes? ele vai retornar um valor que é o endereço do primeiro byte do 5 que ele alocou então esse valor vai ser o valor que eu vou botar em p tá? então malloc é uma função que recebe como argumento o número de bytes que eu quero alocar e o resultado vai ser gravado em p é o endereço do primeiro byte do 5 que eu aloquei tá? tá? e por enquanto eu vou deixar assim depois eu vou falar mais detalhes tá? mas eu posso ao invés de c botar p aqui p aqui desculpa tá? isso aqui é pra funcionar talvez com warning eu já explico tá? não reclamou nem nada tá aí, olha tá? qual é a diferença entre usar isso aqui e usar um array? a diferença é que o array lembra que eu falei que ele tá ocupando memória até encerrar o programa? aqui não aqui eu posso liberar essa memória eu só passo o endereço pra esse comando free o malloc e o free trabalham juntos pra cada malloc que eu faço eu posso dar um free depois ele vai dizer pro sistema operacional olha, libera essa memória então se meu programa ele usa muito memória ele pode de repente alocar a memória usar pra fazer o que ele precisa fazer e depois liberar essa memória pra outros programas usarem ele não fica ocupando aquela memória o tempo todo o que vocês podem imaginar que é bastante útil né? tá? então essa é a ideia do malloc e do free ele retorna o endereço aqui da memória que eu peguei tá? ah, faltou o ponto e vírgula ali eu também esqueço o ponto e vírgula tá? então tá ali como a gente usa o malloc tá? não precisa ser só pra char tá? a gente pode usar pra outros tipos de dados tá bom? se eu quisesse inteiros por exemplo eu vou tirar agora essa parte que eu imprimo coisas aqui se eu quisesse alocar um espaço pra inteiros int digamos que eu quero espaço pra 15 inteiros aqui 15 seria 15 bytes mas o inteiro ocupa mais do que espaço de 1 byte quanto espaço ocupa o inteiro se é 4 bytes eu ponho vezes 4 mas lembra que eu falei que depende da arquitetura acho que algumas aulas atrás umas semanas atrás eu falei né dependendo da arquitetura o inteiro pode ocupar mais ou menos bytes aí eu não sei ou eu não quero lembrar não sei eu posso usar size of int eu multiplico 15 vezes o size of do inteiro isso aqui vai dar o quanto de memória eu preciso pra 15 inteiros é como se fosse um array de 15 inteiros certo? e outra coisa que eu vou dizer pra vocês é que esse maloque ele retorna o que? retorna um ponteiro mas ele maloque é uma função só que retorna ponteiro pra qualquer coisa pode ser ponteiro pra char ponteiro pra inteiro certo? esse aqui vai rodar também tá? ele não vai imprimir nada na tela só vai rodar tá? então ele ele roda mas ele retorna um ponteiro pra qualquer coisa se eu quero especificar o ponteiro o tipo do ponteiro tá? eu faço um cast lembra do cast? falei umas aulas atrás do cast eu coloco um parênteses na frente eu digo eu quero que seja um ponteiro pra inteiro tá? então esse é o uso que recomenda né? que se recomenda do maloque tá? além disso tá? eu tenho que olhar se eu conseguir a memória porque se eu tô pedindo eu posso receber um não né? o sistema profissional pode dizer não, não tem memória pra ti desculpa né? como é que ele vai dizer que não ele vai fazer p igual a zero o ponteiro zero o endereço zero quer dizer que não tem memória tá? então é if p tá? agora eu tô usando é string tirar o string aqui tá? então acabou a memória acabou a memória tá? ele não imprimiu nada tá tudo bem conseguiu a memória e já liberou né? se eu quisesse um valor muito absurdo né? vamos tentar aqui opa conseguiu o que eu pedi aqui que ele conseguiu deixa eu ver aqui vou botar mais uns três zeros ó sem memória tá? porque tu tem que saber se tem a memória que tu pediu ou não né? a gente faz programinha pequena às vezes e só assume que pegou a memória e tu nem coloca esse teste fica um saco né? tem que ficar testando aí fazer alguma coisa se aconteceu isso tem que encerrar o programa também aí vai ter que ter um outro código aqui pra encerrar o programa né? então de repente esse return aqui é pra erro né? esse return zero vira return menos um né? quando tem um erro lembra que o menos um é o byte lembra? como é que é em binário menos um o byte do menos um tudo um tá? então é um eu não sei se é porque é tudo um ou porque tá? desculpa o comentário em ser assim mas assim o menos um é geralmente um código de erro tá? que a gente retorna cada vez que a gente chama um programa no computador eles chamam main né? o programa tem obrigatoriamente que tem essa função main e o sistema operacional ele espera ele observa quando encerrar o programa ele observa o retorno se é zero ele diz ah acabou tudo bem se é menos um ele sabe que é um erro tá? é meio que padrão essa convenção aí tá? então esse programa aqui retorna um erro tá? aqui eu não fiz nada pra ele dizer que retorna um erro nem nada mas ele ele tem tem formas aqui de detectar que ele que ele ele encerrou com um erro então aí vocês podem no script que tá chamando vários outros programas ele pode detectar esse código essa linha de comando deu um erro tem que parar aqui tá? bom por enquanto é isso na aula que vem eu vou falar mais de maloc mais exemplos de maloc pra gente tentar entender como é que funciona pra alocar a memória usar a memória dinamicamente tá? tá?